Música Bom dia Leste, Nordeste e Minas! Olá, eu sou! Eu tô legal! Na hora boa! Chegando na hora sagrada, na hora do almoço Pra se comunicar com você do Leste Com você do Nordeste, o balanço geral A partir de agora, Jequitão e Mucuri Vale do Ácido e Vale do Rio Doce É destaque aqui na telinha O show de informação, notícia atualizada E entretenimento, sim! Na pegada do BG, com a assinatura Da pioneira TV Leste Vem, 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 ó! Balanço geral, com o Nicomedes Felício Isso mesmo, Massulo Eu aqui, você aí, parceria que deu certo Graças a Deus Não me abandone, vamos pra mais uma semana De informação, vem comigo Segunda-feira, 11 de setembro De 2023 E o BG já está no ar, com imagens Ao vivo da nossa supercâmera No Pico da Bituruna, mostrando aí E, digamos, uma panorâmica Dessa cidade, Governador Valadares Que antigamente Dizia assim Lá de cima da Bituruna Ela tem o formato de uma guitarra Mas cresceu demais, né? Agora é guitarra, contrabaixo, teclado É, formato, uma banda completa Tem metais Viva Governador Valadares Que imagem sensacional, hein? Viva a nossa GV A princesinha do vale Tem também imagens da câmera Instalada no prédio da TV Leste Mostrando a BR-116 Ao fundo A Pedra Negra O Pico da Bituruna Ó Tem uma sombra bonita ali, hein, menino? É, menino Lá em cima faz frio Uma hora dessa, hein? A temperatura pode chegar a 33 graus Umidade relativa do ar Varia entre 32 a 100% Viva Valadares A Bituruna Viva o Leste e Norte Este Minas Vem comigo Que tem informação no ar E o balaio tá cheio, ó